Então, para fazer o docinho, eu vou usar uma bolinha de desodorante. Eu tenho aqui uma, eu tirei a marca, não sei se pode mostrar, né? Então, duas bolinhas, duas marcas aqui de desodorante, uma maior, outra menor. Então, é assim, pessoal. As bolinhas variam de tamanho, de acordo com as marcas, né? Então, aqui eu tenho três tamanhos de bolinhas, né? Já faz um tempo que eu guardo essas bolinhas e já faz um tempo que eu quero fazer essa decoraçãozinha para a minha árvore. Então, agora, como eu estou filmando aqui para vocês, eu resolvi fazer e compartilhar aqui com vocês. Então, eu escolhi esse tamanho para fazer esses docinhos e essas duas aqui, eu vou fazer um bonequinho de neve. Ele está secando aqui, tá? Eu vou começar aqui pelo docinho e depois eu mostro ele dali. Então, é um docinho, né? Que eu vou fazer assim. Vou usar essa forminha para doce. É uma forminha laminada, número 4. O tamanho da forminha vai depender do tamanho da bolinha que você for usar e a cor também vai depender aí da sua decoração. do que você for fazer, né? Eu quero assim, branco e vermelho, por isso peguei. Mas eu poderia ter pego aqui dourado, azul, né? E posso também mudar a cor do docinho. Eu vou fazer e a gente vai ver. Então, é a forminha laminada, número 4. A bolinha, né? Desodorante. Aqui eu já pintei de branco. Vou colocar aqui que eu estou pintando, né? Pincelzinho macio. Não tem segredo. É um pincelzinho. E a tinta PVA, branca. Sim, eu deixei esse aqui para mostrar para vocês. Que pode ser essa outra forminha também, de papel normal, né? Mais simples. Sendo que ela é um pouco mais molinha do que essa daqui. Essa é mais firme. Então, acho que essa fica melhor. Então, aqui o que eu faço? A bolinha, pinto de branco. Como eu falei, estou pintando de branco porque é a decoração que eu escolhi. Vai ser branco e vermelho. Então, vou fazer assim. Mas pode ser outra cor também. Aqui a bolinha, né? Bolinha pintada na forminha. Vou deixar secar um pouco. Pronto. Então, a primeira parte, só isso. E aí, eu faço isso aqui. Que é para arrematar aqui o docinho. Eu fiz amarelo porque eu tenho essa massinha de biscuit. Fiz com massinha de biscuit amarela. Mas você também já pode fazer na cor que você quer que eu vou pintar de vermelho, né? Então, eu fiz. Vou mostrar aqui como foi que eu fiz. Essa é uma cerejinha. Eu tenho aqui a massinha. Uma massinha de biscuit. Não tem segredo também, né? Uma bolinha. Fiz esse arquinho aqui. Com um arame. Pode ser uma linha. Se você não tiver esse arame. Pode ser também. Eu testei aqui, ó. Com um arame de caderno. Depois, você só pinta. Quando você for pintar aqui a bolinha, pode pintar tudo. Né? No caso, se você for fazer com esse arame. Então, aqui, cortou, né? Modelou aqui. E o modelo assim, no cabinho do pincel, pra ficar redondinho. Ó. Vou usar o alicate pra cortar, né? Aí, pra fazer aqui, ó. Pra ficar bem retinho ali. Você escolhe aqui o tamanho. Que você quer que fica, né? E faz isso, ó. Fez. Cortou. Se ficar grande, você tira aqui, ou dobra essa pontinha, né? Eu gosto de dobrar também, pra ela ficar bem firme ali, não sair dentro da bolinha. E esse aqui, essa douradinha, eu fiz com esse arame que eu comprei. Né? Mas, dá pra fazer até com outro fio. Um fio prateado, dourado. Então, aqui, eu fiz a bolinha e encaixo. Esse aqui, o arame. O encaixe, né? E aí, vou de novo modelando aqui a bolinha. Pronto. Aí, fiz a bolinha. Fiz uma aqui com o arame reciclado, de caderno, né? Foi um arame de caderno. Eu até gostei mais. Achei que ficou mais delicadinho, ó. É mais fino o arame. Ficou mais delicado do que o outro arame que eu comprei. E agora, eu vou pintar, porque eu quero vermelha. Quero que fiquem vermelhinhas. Depois que seca, né? A gente pinta. Com a tinta PVA vermelha, eu vou pintar todas as bolinhas. Pintei todas as cerejinhas, né? Depois de pintar, seus dedos vão ficar assim. Vamos para a próxima parte agora. Agora, o que que eu vou fazer? Cola branca aqui. Eu não pintei a bolinha toda de branco, né? Porque essa parte vai ficar no fundo da forminha. Então, apliquei a cola branca. Coloco aqui dentro da forminha, assim, com essa parte, né? Que a gente não pintou escondida. Deixo ali para secar. Aí, eu vou fazer isso em todas. Cola branca. Coloca na forminha. Deixando, né? Escondida essa parte, ó. Vai secar. Então, pessoal. Colei, tá? Eu coloquei mais uma forminha aqui, só até secar. Porque depois que eu passei a cola, ficou abrindo. Então, eu coloquei aqui dentro de outra para ajudar. E agora, o que que eu passei aqui nele? É um isoporzinho bem pequenininho. Umas bolinhas bem pequenas. Que eu não comprei, né? Esse foi de uma... É reciclado também. Foi de uma almofada do meu filho, que o cachorro rasgou. E eu guardei o enchimento. Era com isso aqui, com essas bolinhas. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu passo a cola. Cola branca. E vou passar aqui, nessas bolinhas. Vai ficar assim. Depois eu tiro essa forminha aqui, depois que secar. Prontinho, pessoal. Então, docinhos para decorar a árvore de Natal. Já temos. Ainda tá aqui com duas forminhas. Eu vou tirar, né? Uma depois. E... Se você quiser fazer sem essa... Esse arquinho aqui, pra pendurar, né? Se você for usar, pra decorar, uma guirlanda, ou um outro arranjo, é só não colocar aqui esse aranha. E aí E aí E aí E aí